Paz do Senhor para os irmãos, amém! Múltimo de alegria estar aqui com vocês. Eu estou saindo de um resfriado, né? Uma celuzite. E eu quase pensei que não viria, mas eu consegui vir. Um amigo foi na minha direção e eu não fui no hospital, mas o médico veio atrás de mim. Me deu uma injeção. Quem gosta de injeção aí? Me deu uma injeção e eu consegui chegar aqui. Você já apertou a mão? De quem está do seu lado? Deu boa noite, a paz do Senhor? Diga assim para ele, aperta a minha mão, porque senão minha dívida pode passar para você. Eita, varão! O que é isso? Aperta a minha mão, porque minha conta pode passar para você. Eita! Negócio é que Deus já até deu dinheiro, mas o varão gastou o dinheiro todo na bete hoje. Aí não, varão. O varão que joga. Gente, olha só. Eu fui convidado para fazer um período de humor. Quem já participou de stand-up, levanta a mão. Mesmo se levantasse, não ia ver que está escuro. Eita, o brigadeirinho está chorando. É um brigadeirinho esse aí, esse lindo. Gente, a minha infância toda, na escola, perto de casa, eu fui uma pessoa que passei por bullying. Quem já sofreu bullying, levanta a mão. É. E para a gente que é gordinho, olha para cá para a intenção. E para a gente que é gordinho, o negócio era complicado. Você lembra o apelido que eles davam para a gente, que era gordinho? Qual o apelido que eles davam? O que é isso, varão? Bola 8. Aí não, profeta. Eu senti que foi pessoal, hein. Bola 8. Frio Willi, fala mais. Chupeta de baleia. Não, o rolo é de pôr, você não estava preparado para ouvir isso, não. A minha infância toda foi crescendo ouvindo isso. E eu falei para minha mãe, mãe, eu estou triste porque eu não sei qual é o meu talento. Aí minha mãe falou assim, o seu talento é fazer as pessoas sorrerem. Falei, mas as pessoas sorrirem de mim, mãe. E um dia eu fui no culto como esse, o culto apertado. E a cadeira era igual a essa, a gente está assim, igual a essa que vocês estão sentados. Pensa no culto cheio. E eu sentei naquela cadeira, e eu falei assim para Deus, Deus, hoje tu vai me dar resposta. Quando eu sentei na cadeira, que eu dei o glória a Deus, a perna balançou o varão. Eu falei assim, eu vou levantar rápido. A gente que é gordinho tem velocidade. Eu contei de um a três. No dois, a perna quebrou e eu caí no chão. E eu tinha um defeito muito grande. Quando eu caí, eu fingi que estava desmaiado. E filho de pastor é uma benção, né? Filho do pastor vem na minha direção. Alô, baleia! E ali todo mundo riu. Eu cheguei em casa e ele falou assim, você nasceu para fazer o povo sorrir. Eu me lembro que a minha infância, foi uma infância que eu aprontei demais, gente. Eu já apoiei muito. Apoiava muito porque eu realmente, eu era muito usado por Deus quando eu era criança. Eu dei trabalho. Uma vez eu fui na obra com o papai. O papai era pedreiro, fomos numa mansão. Olha pra cá, Heraldo, pra você pegar essa. E quando saiu de casa, o papai falou assim, chega lá, você não mexe em... em nada. Falei, tá bom, cheguei lá, aquela mansão me deu vontade de ir no banheiro. Quando eu entrei naquele banheiro, gente, pensa no banheiro grande. Eu tranquei a porta, só que tinha um problema, eu não alcançava o espelho do banheiro. Eu vi a pia, eu vi o espelho, eu não alcançava. De repente, um satanás gritou no meu ouvido assim, sobe na pia. Parece que o anjo gritou nesse lado aqui, não sobe, cara, tá pesado. Varão pesado. Gente, quando eu botei o primeiro joelho, pra subir, parece que a pia falou comigo. Ela falou assim, é... Falei, agora vai. Quando eu coloquei o segundo joelho, eu me vi no espelho durante três segundos. Foi o tempo da pia quebrar, cair no chão, a água jorrar, quebrar o banheiro inteiro. Meu pai conversando lá fora, e eu lá dentro com o banheiro, a água jorrando. E eu clamando pra Deus, Deus, coloca no lugar, eu vou fazer propósito. Eu orei, orei, orei. Tinha hora que eu tava até brincando com a água mesmo. e me perguntando, olha o que aconteceu. Apanhei a noite inteira. Olha pra quem tá lá e diga assim, Deus, tá fraco, diga Deus, nesta noite, te trouxe aqui, para te dizer, não passe etapas. balança ele, porque você tá muito devagar, balança, diga assim, Deus, te trouxe aqui, para te dizer, não quebre princípios. Você pode aplaudir a Deus? Nós estamos em Grajá, mas quem conhece a feirinha da Pavuna aqui? Quem é da Pavuna aí? Conseguiu chegar, né? Deus abençoe. Livramento, né? Tiroteio terrível, né? Ô, Jesus. Eu me lembro que, ano passado, eu tava passando a feirinha da Pavuna, e três, três crianças, do tamanho desse menino, vieram me cercar, pra me assaltar. E a palavra deles foi, gordão, tu perdeu. Eu olhei assim, falei, que é isso, varão? Desse tamanho, tinha gilete na mão. Os três me cercaram. Um pulou nas minhas costas, o outro agarrou o meu braço, e o mais magrinho ficou na contenção. E eu falei pra Deus, Deus, eu não aceito passar por essa situação. E Deus me deu uma estratégia, olha pra alguém e diga assim, Deus, vai te dar estratégia. Sabe qual foi a primeira estratégia que Deus me deu? Deus falou no meu ouvido, dá uma banda em você mesmo. Tinha um atrás de mim, eu joguei o pé e dei uma banda pra mim pra trás. O que tava atrás, nem te conta o que aconteceu com ele. Quando eu levantei, o garoto tava assim, o outro tava no meu braço, me deu uma força no braço direito, o varão popó. Acertei ele, ele também caiu. Aí o outro tava na contenção, olhou pra mim e falou assim, ô tio, a ideia não foi minha, a ideia foi dele, deixa eu ir embora, por favor, você pode aplaudir a Deus? gente, nós estamos muito felizes, tá recebendo esse povo todo, daqui a pouco vai ligar a luz pra mim mesmo, o ruxinho de vocês, e, junto com o meu amigo Leib, com todos os nossos amigos da organização que estamos aqui, nós vamos fazer um stand-up lá pro pessoal, eu tenho andado no Brasil fazendo stand-up, fazendo o povo sorrir, e pra mim é uma honra estar aqui com vocês, apesar que tá um pouquinho de calor, e eu já tô vendo aqui, os cinco portão, então eu acho que a minha pressão tá subindo, eu tô vendo os três, quatro, cinco portão ali, de saída, um pra lá, um pra lá, quando eu começo a ver assim, se a boca ficar branca, vocês, se eu cair aqui, eu não tô rematado, quem tem mãe crente aqui, levanta a mão gente, agora, quem tem mãe pentecostal, levanta a mão, não tô vendo ali o pastor Júnior, Deus abençoe, quem tem mãe pentecostal, levanta a mão, a minha mãe gente, ela é tão crente, a minha mãe é tão pentecostal, de madrugada, quando eu dormia, eu lembro que eu acordava com a mão dela assim, na minha cabeça, e ela orava, Senhor queima o diabo, queima o demônio, e eu, não mãe, sou eu, não é você mesmo satanás, não mãe, não é satanás, não sou eu, sou o filho, não é você também satanás, e a nossa casa, olha pra cá por favor, a nossa casa, ela sempre foi cheia, a mamãe sempre trabalhou com o trabalho de libertação, toda terça-feira de manhã, a mamãe expulsava o demônio, ladrinho de casa, era certo, alguém bater precisando lá, a mamãe orava, a pessoa, saia melhor, e um dia eu falei pra mim, cara, por que essa minha mãe expulsa o demônio, eu não expulso, falei, na próxima semana, eu vou expulsar o demônio, eu lembro que chegou um cara lá em casa, forte, quando a mamãe começou a orar por ele, ele caiu de joelho, na sala, aí eu, opa, eu tava dormindo, eu ouvi o barulho, falei, opa, o demônio já chegou, levantei, sem camisa mesmo, fui pra sala, ele caiu de joelho, minha mãe foi na cozinha, quando a mãe foi pra cozinha, eu falei, é agora que eu te pego, satanás, cruzei os braços, olhei pra ele, falei assim, aí satanás, acabou pra você, olhei pra ele, aí, uuuh, rodeei, falei, caramba, eu tô sem o azeite aqui, caramba, não tem azeite, como é que eu vou ungir ele agora, aí lembrei, extremo são, passei a mão da língua, joguei na testa, Marão Constantino, falei, falei assim, o inimigo, te dou uma ordem, quando eu virar descosta, tu sabe, porque eu via muito Palo Rand, Palo Rand, quando matava o robô, virava descosta, falei, em nome de Jesus, sai, e virei descosta, quando eu virei descosta, o inimigo começou a rir pra mim, quando ele começou a rir, meu coração apertou, falei, ai Jesus, aí, logo tu quer me expulsar, aí, isso daí, conversa, aí, qual foi, gordinho, logo tu, eu, calma, olha a intimidade, logo tu, que tá sem cueca, aí, que isso, como é que o inimigo, tá reparando essas coisas, esse inimigo é engraçado, é inimigo o vaso rosa, fiquei triste gente, minha mãe já tava voltando da cozinha, isso, eu olhei pra ele, falei assim, mas eu tô na minha casa, na minha casa, eu fico à vontade, mas te digo uma coisa inimigo, com cueca ou sem cueca, sai, minha mãe voltou, falei, mãe, já expulsei o satanás, agora deixa eu ir no quarto, botar a cueca, ele sabe que eu tô sem, você pode aplaudir o nome do Senhor, tem sido gratificante gente, chegar em alguns lugares, e ver o que Deus tem feito, tem sido muito lindo, menino de Costa Barro, andava só de ônibus, parou de andar de ônibus, realmente porque eu, não passava mais da roleta, e chegou a passagem, para me andar de avião, e aí que foi o desafio, porque não tinha cabine, no banco do meu jeito, do meu assento, me deram um cinto alongado, eu não vou falar o nome da companhia, porque eu ainda vou processar ela, quando eu fui sentar, o rapaz falou assim, esse lugar não é para você, olha, porque não é para mim, se eu comprei aqui, ele falou, porque gordinho tem que andar de primeira classe, realmente, eu estava apertado, os joelhos já estavam adormentes, e eu fui de primeira classe, do Rio para Brasília, de Brasília para o Rio, é o que você quer dizer, que quando Deus planeja, vem tudo do teu tamanho, vem tudo da tua forma, Deus não vai te dar uma bênção, que você não caiba, eu sou mais novo de três irmãos, é igual quando chegava a roupa de presente, lá em casa, chegava só tamanho M, meus irmãos, tudo forte, eu sempre fui da família, do GGG, só que tinha um porém, demorava para chegar o G, mas quando chegava o G, só tinha G, e não tinha M, olha para alguém e diga assim, vai chegar a tua hora, está muito devagar, diga, vai chegar a tua hora, diga, vai chegar a tua vez, diga, é um momento de alegria, o Senhor está preparando para você, ah, nem todo mundo pegou essa palavra, tu ainda vai sorrir, vai sorrir de verdade, tu não vai sorrir um sorriso fingido, não, tu vai sorrir, vai gargalhar, do que Deus vai fazer na tua vida, porque tem gente que está rindo aqui, mas 2022 foi um ano de lágrimas para você, só que Deus me trouxe aqui para dizer, que em 2022, tu plantou com lágrimas, e em 2023, tu vai colher com alegria, você pode dar uma gargalhada, dá uma gargalhada aí, tu vai rir bem, porque a providência vai bater na tua porta, tu vai rir bem, porque o telefone vai tocar, tu vai rir bem, porque a tua conta vai ficar gorda, eita, pegaram de pé lá atrás, a providência vai enxergar, de repente está aqui, eu nunca tive mais de 500 reais na minha conta, ai meu amigo, isso é só o começo do que Deus vai fazer para você, ela é qual o segredo, é você continuar no caminho que Deus te colocou, ai ela é, mas eu estou afastado, então aproveita que hoje é o dia de você entrar no caminho, tem um sal menor aí, de repente lá no Egito, vai acontecer, dentro de um cesto, vai chegar o bebê, mãe, ué, cadê o meu filho, foi arrebatado? Cadê, 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 cadê o varão tocudo? o varão baterudo? Tiago, você sabe fazer isso aí, Tiago? Olha só, vai arrebentar para trás do menino, de repente lá no Egito, vai acontecer, iiii, varão, ó, a palma, segue a palma, de novo, vamos lá, de repente lá no Egito, vai acontecer, dentro de um cesto, vai chegar, mãe, não precisa, pá, mas está vivo, eu ouvi ele, o jovem é verde, mas ela não vai morrer, eu posso ouvir, o jovem é verde, mas ela não vai morrer, eu posso ouvir, o jovem é verde, mas ela não vai morrer, é verde, mas ela não vai morrer, pega esse balote, pega esse balote, tua vitória vai chegar de carro forte, pega esse balote, pega esse balote, tua vitória, pega esse balote, pega esse balote, meu pai, limpa, pega esse balote, pega esse balote, escuta, eu estou cantando, pega esse balote, o varão está de braço cruzado, aí eu vou pensar, está de braço cruzado, porque está cheio de dinheiro, está nada, está sem um real no bolso, mas está assim, aí não, o varão, o varão que não traz carteira, Tiago, me ajuda no beck, eu estou rouco, me ajuda no beck, Vinícius, me ajuda ali, por favor, oi, ali na bateria, e o Tiago, me ajuda no beck, pode ser Tiago, me ajuda no beck aqui, que teu negócio é beck, teu negócio é beck, vamos lá, quando eu falar, pega esse balote, tu vai dar um pulque, as duas mãos, vai pegar, quem acredita nisso? eu estou vendo o número de pix, olha lá, dois, sete, olha lá, eita lá, tem gente lá atrás pegando, tem gente lá atrás pegando, vamos lá, pega esse balote, pega esse balote, tua vitória vai chegar de carro forte, pega esse balote, pega esse balote, tua vitória vai chegar de carro forte, pega esse balote, pega esse, pega farão, ai, pega esse balote, pega esse balote, tua vitória vai chegar de carro forte, tem goteira no telhado, tem farinha na panela, pega esse varão, é de casa pro trabalho, ele é trabalhador, pega esse varão, varoa, e dá valor, tem goteira no telhado, tem farinha na panela, pega essa varoa, e casar com ela, é de casa pro trabalho, ele é trabalhador, pega esse varão, varoa, e dá valor, escuta aqui, escuta aqui, quem tá solteiro, levanta a mão, quem tá solteiro, eita, o varão levantou as duas ali, quem tá solteiro, levanta a mão, quem tá atrás do milagre, levanta a mão, eita, o varão levanta a mão toda hora, baixinho, eu me lembro, quando eu vi a varão dos sonhos, cheguei nela, levei pro shopping, paguei cinema, comprei urso, comprei sandália, comprei, comprei tudo irmão, dando condição pro varão, é, aí eu vi outra, falei, é essa, aceito, falei, é essa, cheguei nela, e falei assim, e aí varou, já é ou já era, tu não sabe, o que ela falou pra mim, ela olhou pra mim, assim na porta da igreja, e falou assim, cruz grano, tá repreendido satanás, falei, meu pai, o negócio tá tão ruim assim, tem um bimaior aí? aí eu fiz uma música pra ela, maior filosofia, eu vi maior, tava no culto, quando eu te conheci, aquele culto, foi especial, pra mim, já dei um tempo, que eu tava deprimido, quando eu te vi, voltei pra casa, rindo, dei glória a Deus, pra você poder me ver, bebi a água e passava por você, eu já sofri, porque eu sou feio, mas na real, tô gordinho pra valer, pedi teu número, tu disse, sai daqui, peguei teu zap, tu me bloqueou na hora, da minha luta, da balança, contra o peso, quem vence sempre, é o bolinho de queijo, me deu raiva, ouvir, que você falou, só Deus sabe, a minha mente, como ela ficou, olhar pra mim, é como olhar, o brigadeiro, perdeu a benção, eu sou, é o modelo, na vida real, tô gordinho, pra valer, aí eu cantei isso pra ela, cantei pra ela, tu não sabe o que aconteceu, depois disso, depois que eu cantei pra ela, ela falou, pra pastora igreja, que eu tava perseguindo ela, que eu tava doente, correndo atrás, daquilo que não é meu, não era pra mim, eu não sei se você vai concordar comigo, se a beleza do cara, é nível 3, ele tem que arrumar uma varoa nível, ah, você sabe, nível 3, o problema com a minha beleza, é um e bem quebrado, eu querendo uma varoa nível 10, aí não, varão, não é jogador, varão olho grande, aí não, agora, falei com ele, aí varão, agora vai ela, não, não te quero, prefiro morrer do que ficar contigo, falei, caramba, seu negócio tá sério mesmo, magoou o profeta, mas quando, eu fui me atentar, a minha bênção já tava do meu lado, diga pra quem tá lá, diga assim, quando você não valoriza, alguém valoriza no teu lugar, olha, olha, diga assim, talvez, você tá procurando fora, o que já tá do teu lado há muito tempo, ai, olha aí, Tiago, porque tu quer cabelo lindo, tu quer cabelo que voa, pãozinho careca do cérebro, a irmã falou, que pô, ela é assim, você acaba comigo, eu termino agora, quando eu pensei que não, já tinha uma bênção, correndo atrás de mim, e aí, Alô, o que você fez? Eu corri da bênção, porque é sempre assim, quando a bênção tá perto, a gente corre dela, andei, 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 depois andei mais um pouquinho, e hoje eu sou um rapaz, casado com a família completa, aplaudo o nome do Senhor, e esse ano, chegou a minha bênção, olha o Davi, levanta o Davi aí, levanta o Davi aí, olha o Davizinho, completando três meses hoje, olha lá, olha, olha, para alguém e diga assim, Deus, vai te dar uma família, diga, a tua hora vai chegar, eu termino agora, já bateu meu horário, né, já bateu meu horário? Já bateu meu horário aí? Bateu meu horário? Vou me dar um som menor aí, que eu quero cantar. Bateu meu horário aí já, ou posso fazer mais um pouquinho? ainda tem um varão para cantar aqui, que é isso varão? Ah, se tu acaba com o profeta, que é isso? Aí não varão, vamos lá? Deus vai te dar uma varão agora, não, essa não, essa, vamos para outra, que essa daí é, essa altura ainda está sendo escrita, só o menor, pega esse malorte, pega esse malorte, tua vitória vai chegar no carro forte, junta essa pata e prepara o radieiro, meu Deus está preparando, uma bênção para você, se liga no mistério, que eu vou te falar, de casa alugada, você não vai mais morar, 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 vamos lá, vamos lá, vai rápido, morar, de casa alugada, você não vai mais morar,